E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors E hoje novamente nós estamos aqui com o Golf GTI Se você não viu no vídeo passado, eu fiz a montagem do downpipe, do filtro inbox KIN, do inletpipe e do muffler delete Então hoje nós vamos fazer um teste de acelero aqui no vídeo que eu sempre faço, que é o teste da placa E vamos ver se isso aí dá diferença realmente em velocidade, né? Que é um trecho aí mais ou menos de uns 850 metros Que a gente faz a aceleração de uma placa a outra, saindo a 60 Da última vez que eu fiz com o Golf, sem trocar essas peças, eu passei a 208 Então vamos ver aí se vai ser superior, né? Eu acredito que alguma coisinha melhore, né? Mesmo porque o carro já tinha um mapa, estava com 245 de roda Eu acredito que isso não vai influenciar em nada, né? Em relação ao mapa, vai só melhorar a vazão dos gases aí Então nós vamos fazer esse teste aí, vamos ver se vai dar alguma diferença E eu estava analisando o gráfico de dinamômetro E eu vou trocar com 6 mil RPM, porque acima de 6 mil já tem uma perda um pouco maior Principalmente de potência e torque, né? Então a gente vai trocar aqui com 6 mil mesmo Pra não ter tanta diferença Da última vez também que eu fiz, eu fiz com 6 mil Então é isso aí galera Então eu já peço pra você que não é inscrito no canal aí que se inscreva Deixa o seu like que isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal, beleza? Então vamos lá galera, vamos sair em segundinha na placa Vamos desligar os controles aqui de tração Vamos sair a 60 aqui na placa, hein? Foi Tá, vamos lá, chegando na placa Ó, deu diferença, hein? 213 Caramba, deu bastante diferença Deu um ganho aí de 5 km por hora Né? Num trecho bem curto É... trocando praticamente nada, assim Pouquíssima coisa E... Da última vez, como eu falei, passamos a 208 E esse 213 É muita diferença Lembrando que nós estamos em duas pessoas no carro, né? Da última vez também foi feito em duas pessoas Quando eu passei sozinho Da primeira vez Eu passei a 213 E aí em duas pessoas, né? Passamos a 208 E aí hoje Em duas pessoas a 213 Então teve um ganho aí bem expressivo Tá lembrando que o carro é um mapa bem Conservador aí, bem Lembrando que o original, assim Só pra você ter uma noção Original aí geralmente os GTI Mede entre 215 e 220 A gente roda Então tá com 245 É... é um mapa bem... Bem conservador Mas é... eu gostei bastante do resultado O carro... O carro... Melhorou muito a aceleração Principalmente de alta E o resultado foi esse, galera Pra quem tinha dúvida aí Inclusive eu, né? Se só um downpipe e um filtro Melhorava alguma coisa A resposta tá aí na prática Né? É... Mesmo trecho Mesma distância As duas mesmas pessoas no carro Então é... O resultado foi bem positivo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Desse comparativo aí É... Não esquece de deixar o like no vídeo E se você que não é inscrito Se inscreve aí Dá essa força Que isso ajuda bastante aqui Pra gente tá criando novos conteúdos Pra vocês Beleza, galera? Um grande abraço Fique com Deus